Dora Dione A nossa companheira, presidente da divisão A1 Lucimar Cabraro Morgues, do nosso clube E a presidente da divisão A2 companheira Berenice Cardoso Que é do Jardim Social E estou pedindo que se considerem na mesa de extensão Os nossos PDG Parman Martin Parman Mário De Mari O que deu companheiro Bueno, está mais escondidinho Quero nomear também o João Carlos Cascais Que é presidente do Lions Club Jardim Batel Que é o nosso padrinho E as demais autoridades leonísticas serão nomeadas Nominadas posteriormente Presidente, a mesa está com porta Invocando a Deus pela grandeza da pátria E a paz entre os povos da terra Declaro aberta para esta semana festiva De aniversário do Lions Club de Timagama Convido a companheira Helva para fazer invocação a Deus Bendito seja, Senhor Porque em nossas almas colocaste o desejo de ser bom Faça, Senhor, que nosso espírito encontre em vós A tranquilidade e o alento para reiniciar a luta Dá-nos cada vez mais forças para remover as pedras de todos os caminhos E a humildade sempre presente para lutarmos no anonimato Faça-nos sorrir, Senhor Quando tivermos vontade de chorar Faça-nos fortes para carregarmos a fadiga dos fracos Faça-nos estender os braços, ainda que cansados Aos que estão estirados à beira do caminho Bendito seja, Senhor Ainda por sermos vanguardeiros de uma grande e sublime ideal E ajuda-nos a servir como Tu serviste Permita, Senhor Que hoje e sempre Possamos crescer com qualidade Assim seja Convido a todos Para comigo em toalha Primeiro estrofe E o estribilho do hino a bandeira Salve, lindo, perdão da esperança Salve, sim, outro Augusto da paz Tua nobre presença, lembrança A grandeza da pátria nos traz Recebe o afeto que se encerra em nosso Feito, juvenil Querido, simbolo da terra Da amada terra do Brasil Mestre todos Agora sim Amém Deus está me encantando Eu não sei Ele está me encantando Desertinho vai descone Tchau Tchau Tchau